Quando vai ser implantado? Qual o cronograma atual de implantação do Plano Nacional de Banda Larga? Olha, nós temos um plano que foi lançado pelo presidente Lula em 2010. E ele é previsto para ser executado até 2014. A presidenta Dilma, neste ano, nos orientou para fazer reformulação. Por exemplo, o plano prevê uma série de coisas, dentre eles, de saída, uma internet popular, uma banda larga popular. No plano original, nós prevíamos uma velocidade de 512 kilobits por segundo. E a presidenta orientou que fosse colocado pelo menos um megabit por segundo de velocidade. Nós nos concentramos, Fernando, muito no primeiro semestre nessa questão da banda larga. Foi uma negociação duríssima que nós tivemos com as empresas de telecomunicações. Elas vão baratear a internet, vão oferecer em larga escala. Tem prazo até começo de outubro, portanto, menos de dois meses para oferecer.